Oi gente, eu sou a Patrícia Mello e hoje eu tô aqui pra te mostrar como reaproveitar gavetas antigas e transformá-las numa mesinha super versátil e charmosa. Quer saber como? Então vem comigo! Essas gavetinhas são de um antigo móvel do Arthur que eu transformei em um baú. E elas estavam aqui esperando só uma ideia pra serem reaproveitadas. Os materiais que eu vou utilizar pra fazer essa transformação são as gavetas, lixa fina, tinta esmalte acetinada, cola pra madeira, rolo de pintura e pincel pra pintura, um kit de pé palito de 30cm e puxadores pra gaveta. Eu começo lixando a peça e depois limpando com um pano úmido. Pra deixar a mesinha com uma área maior, eu vou juntar duas gavetas e unir elas pela lateral usando cola pra madeira. Isso facilita depois a fixação com os parafusos. Com as gavetas fixadas, pinte a peça usando tinta esmalte acetinada. Primeiro as bordas com pincel e depois com rolo 3D mãos pra deixar a peça bem uniforme. Com a peça seca, agora é hora de fazer a fixação dos pezinhos. Eu escolhi o modelo do pé palito porque eu acho eles super charmosos e versáteis. Com eles você transforma várias coisas em móveis muito legais. Mas você pode usar os modelos de pezinhos que você quiser. O importante é a peça ficar com uma altura mínima de 30cm pra ficar mais confortável. Não esqueça de fixar os pezinhos com uma borda de 10cm pra dentro da gaveta pra que você não esbarre nos pezinhos quando circular pela casa. Pra deixar a peça mais charmosa, fixe os puxadores. Eu usei esse modelo de couro porque eu acho eles super elegantes. Você pode usar o que tiver mais a ver com o seu móvel. E tá pronta a peça! Aqui eu ambeitei elas de 3 formas. Como revisteiro e livreiro. Como um barzinho todo charmoso. E como suporte pras plantinhas que você pode usar aí na sua varanda. O que você achou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários que eu adoro ler o que vocês escrevem. E aproveita pra me contar de que outra forma você usaria esse móvel. Vou deixar todos os materiais e objetos que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Beijos e tchau! Tchau!